Música Pare-se pra onde estáis indo Os sinais já podes perceber A palavra de Deus está se cumprindo A terra está vivendo O que Deus falou Que em breve iria acontecer É filho contra pai Nação contra nação As guerras aumentando O mundo em confusão A peste, a fome, a sede Terremotos sem avisar Já se ouve em toda a terra A humanidade a chorar O fim está chegando A trombeta a tocar Guarda o que tens Da tua coroa ninguém roubar Ora um pouco mais Jejue um pouco mais Se consagre um pouco mais Santifica Ora um pouco mais Jejue um pouco mais Se consagre um pouco mais Santifica A hora está chegando Não há tempo a perder O Espírito Santo Clama a santidade Oh igreja Se tu vença do pecado Deixa o fogo purificar Oh igreja Tu és o alvo do inferno Vigia Por onde teus pés têm ido E o que teus olhos veem Será que tens ouvido O choro da terra Irmão não se cale Deixa o Senhor te usar Guarda o que tens Jesus voltando está Jesus voltando está Jesus voltando está Oh igreja Será que podes ver O pecado ainda é pecado O mundo quer Te corromper Abre os olhos E os seus ouvidos Ouça como o Espírito de Deus A te dizer Olha um pouco mais Jejue um pouco mais Se consagre um pouco mais Santifica Ora um pouco mais Jejue um pouco mais Se consagre um pouco mais Santifica A hora está chegando Não há tempo a perder O Espírito Santo Clama A santidade Oh igreja Se convença do pecado Deixa o fogo purificar Oh igreja Tu és o alvo do inferno Vigia Por onde Deus Peste e ido Que os teus olhos veem Será que tens ouvido O choro da terra Irmão não se cale Deixa o Senhor te usar Guarda o que tens Jesus voltando está Jesus voltando está Jesus voltando está Jesus voltando e está Jesus voltando e está Jesus voltando e está Jesus voltando e está